Oi gente linda, tudo bem? Agora é de manhã, né? Eu levantei super cedo e eu fiz a maquiagem, já me arrumei e tudo, mas falta arrumar o cabelo, né? Hoje eu tô indo pro CNB, né? CNB 2015 e eu já estou praticamente pronta, eu só preciso agora arrumar o cabelo. E quem me conhece sabe que eu durmo, né? Com a toquinha de cetim, então vocês vão ver como que o meu cabelo acorda, certo? Então olha só, tô com a toquinha, então agora eu vou tirar a toca e vou arrumar o meu cabelo pra sair. Então agora eu vou dar uma revitalizada nele e vou deixar ele com um pouco mais de volume, ok? Então olha, olha só como ele acorda, né? Eu prendo num abacaxi, tá vendo? Prendo ele num abacaxi com um elásticozinho bem folgadinho e tiro. E olha só como ele fica todo amassado, todo bagunçado. Aí como tinha alguns fios soltinhos embaixo, porque ele tá curto, eu coloquei um grampinho, certo? Tô atrasada. Gente, eu sempre tô atrasada. Impressionante isso. Enfim, olha só, eu venho, olha, eu venho soltando a raiz, né? Com os próprios dedos. E eu não borrifo água nem nada, gente. Nada, 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 nada. Bom, e agora eu vou usar um secador com esse bico aqui pra ir soltando um pouco os fios. Então eu vou deixar no horno e vou ligar. Tchau. 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 Vem, ó, e já vai dando uma ajeitadinha, né? Gente, eu dificilmente eu uso o borrifador, tá? Muito difícil. E aí, agora, eu vou pegar meu pente garfo e venho soltando, gente. Olha só como ele já deu uma boa melhorada, né? Aí agora o que eu vou fazer, eu vou pôr um pouquinho daquele produtinho que eu já mostrei pra vocês, então pra quem não vê eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Pra vocês verem sobre esse produto. Então, é um pós-imágico, porque dá volume no cabelo. Então eu venho, olha. Tchau, tchau. Super volume, né? Super! Eu vou pôr só mais um pouquinho. Ai, eu sacudi com ele aberto. Ai, meu Deus. Eu não gosto. E agora, pra finalizar, vou bater o secador no cabelo sem nada. E agora, pra finalizar, vou bater o secador no cabelo sem nada. E agora, pra finalizar, vou bater o secador no cabelo. E é isso, gente. Meu cabelo já está pronto, cheio de volume, pra eu poder sair por aí toda linda e poderosa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu peço que deem um joinha. Agora é o final do vídeo, ok? E que vocês me acompanhem, me sigam nas minhas redes sociais e principalmente no blog. Ok? Um beijo. E até a próxima. Tchau!